Sexta-feira é o dia mais aguardado, o mais esperado da semana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos aqui ecoando as sete cidades do grande ABC. Como de costume, sexta-feira tem um clima de revista, um clima de resumo dos assuntos que marcaram a semana aqui na região do ABC. E hoje, entre os assuntos, entre as notícias, vamos falar de cursos de gestão ambiental, cursos ambientais. Vamos falar de co-working, é isso mesmo. Estamos aqui com especialista e secretário, também secretário adjunto de meio ambiente e serviços de Diadema, da nossa querida Diadema. Eu falo dele, do professor André Luiz. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Meu querido, eu que agradeço. É muito feliz aqui em compartilhar formação tão importante para a nossa comunidade do ABC. Com certeza. E o professor sabe que até o nosso prefixo eco aqui, professor, não é à toa. Também focamos muito na questão ambiental, em todos os sentidos. Então, será muito legal, satisfação total, tê-lo aqui conosco para falar desse curso. Vamos falar muito e falar um pouco também sobre Diadema, falar um pouco sobre o seu trabalho, sua trajetória, entre as notícias do ABC. Eu sempre começo o programa com um assunto de abertura e até pela sua participação aqui, vamos colocar um assunto ambiental em destaque hoje. Vamos começar o programa falando do meio ambiente no Brasil, da ministra do meio ambiente, Marina Silva, esteve em Davos, lá na Suíça, junto com outro ministro, com o Fernando Haddad. E ela falou muito da questão do meio ambiente, de ações, de medidas que já estão sendo colocadas no Ministério do Meio Ambiente. No ponto, Gabriel? Então, pode soltar. A maior floresta tropical do mundo é também a casa de mais de 30 milhões de pessoas na América do Sul. A maioria delas, assim como a maior parte do território da Amazônia, ficam no Brasil. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a ministra do meio ambiente, Marina Silva, apresentou as primeiras medidas que o governo do presidente Lula adotou para frear o desmatamento na região. Já reestabelecemos o plano de prevenção e controle do desmatamento, já revogamos a medida que estimulava o garimpo ilegal, já estabelecemos o funcionamento do Fundo Amazônia e já estamos trabalhando para o grupo interministerial de 17 ministérios atuarem juntos. Segundo Marina Silva, o governo vai atuar em duas frentes, no combate às ilegalidades e na promoção do desenvolvimento sustentável. Nós vamos destinar para proteção integral, para uso sustentável em terras indígenas, 50 mil e 7 milhões de hectares de floresta que ainda não foi destruída. Isso será uma grande ação. E para que tudo isso dê certo, não se pode ir só com as ações de comando e controle. É uma... tem que ter o trilho do desenvolvimento sustentável. Por isso, é importante a parceria com os investidores, com os nossos parceiros e, sobretudo, o apoio da sociedade civil e com os governadores dos estados. Muito bem, então é a ministra Marina Silva em Davos, né? Esse destaque foi feito no próprio jornal, no próprio canal do YouTube do governo federal. E é isso, o professor André, não dá mais, não dá mais para pensar em crescimento, pensar em avanço, em desenvolvimento, sem pensar no meio ambiente. Por isso, né? O tão falado desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, e tem que colocar isso na mente das pessoas, da sociedade. Achei muito legal essa fala da ministra e ela falando aí de medidas que já estão sendo adotadas. Como é que está a expectativa do professor com esse novo governo, uma nova ministra, novas ações? E o meio ambiente parece que voltando a uma pauta mundial, devido até ao destaque da fala da Marina lá em Davos. Peça, para a gente, que somos profissionais da gestão ambiental, da gestão de resíduos, do gerenciamento na área de meio ambiente, a gente fica muito feliz com isso, porque, de fato, o meio ambiente nunca deveria ter saído dessa pauta prioritária, e não só na pauta prioritária, mas na pauta transversal, né? A gente pega, olha o meio ambiente, ele nunca deveria ser tratado como elemento externo, né? Sempre como elemento central, né? Ele tem que permear todas as políticas públicas. É impossível discutir desenvolvimento urbano, habitação, saúde, educação, sem discutir a questão da sustentabilidade, como veio transversal. A gente tem, em Diadema, muito feliz, até por causa da gestão, e dentro dessa questão, Bessa, hoje, até nos preocupa a nossa formação dos profissionais para atuar. Estava falando, por exemplo, o Fundo Amazônia, hoje tem um edital aberto de 9 bilhões. 9 bi. 9 bilhões, não é 9 milhões, é 9 bilhões. 9 bilhões, 140 e poucos milhões. Legal, acho que é importante disponibilizar o recurso, mas a gente também tem que buscar a capacitação dos profissionais para elaborar projetos de forma eficiente, para conseguir executar esses projetos de forma eficiente, para prestar conta desses projetos de forma eficiente, né? E uma das pautas que a gente vai conversar hoje é pelo Espaço Rumo, que é um outro projeto que a gente coordena também em Diadema, que é a capacitação de profissionais para o terceiro setor, né? Que é essa grande... é o universo. Bessa, a gente tem 815 mil organizações registradas, existentes. São quase 12 milhões de pessoas envolvidas direto ou indiretamente, ou seja, numa organização, ou seja, num movimento, ou numa cooperativa. É um pequeno exército. Esse pequeno exército precisa ser fortalecido cada vez mais, né? E a temática da informação, da capacitação, né? É uma das questões que o Espaço Rumo quer trazer, né? Onde a gente vem conversar sobre as oficinas de elaboração de projetos ambientais e sociais. Então, acho que isso é importante, os canais de comunicação, como a EcoTV, que tem um papel importantíssimo de trazer informação, levar a informação e fazer a provocação da informação. E alertar sobre a importância disso. Eu acho que a gente tem que criar, sim, esse movimento de discutir a capacitação, a formação e a execução eficiente desses recursos. Muito bem, professor André Luiz. Olha, e vamos, sim, vamos falar do Espaço Rumo. Gostei do nome, viu, professor? Gostei do nome, Espaço Rumo, né? Bem interessante mesmo. Vamos falar muito sobre esse assunto. E o professor comentou aqui do Fundo Amazônia, e é, o Fundo Amazônia é o próximo destaque. Só para encerrar aqui esse, o tema de abertura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá, já no 1º de janeiro, ele assinou o decreto que trata da governança do fundo. E nós temos também um destaque aí com a ministra do Meio Ambiente. Acompanhe. Produção de mandioca no Acre, implantação de fruticultura para a diversificação da produção no Pará, ações para o desenvolvimento da pesca artesanal no Tocantins. Esses são alguns dos projetos tocados pela Embrapa com recursos do Fundo Amazônia. Desde que teve acesso ao fundo em 2016, a empresa pública já viabilizou 19 projetos relacionados ao ordenamento territorial, restauração e florestamento, tecnologias sustentáveis, pesca e piscicultura. Nesse assentamento, o desmatamento era muito intenso. Então, nós trabalhamos com grupos produtores para a recuperação de suas áreas com sistemas agroflorestais. O Fundo Amazônia está de volta à configuração de quando foi criado, em 2008. Um dos primeiros atos do presidente Lula foi o restabelecimento do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que é a base para a captação de recursos do fundo, e a retomada dos comitês participativos. As medidas haviam sido inviabilizadas ainda em 2019, fazendo com que os recursos do fundo, que giram em torno de 3 bilhões de reais, ficassem parados. Com a retomada do fundo, o governo pretende usar os recursos para recompor o orçamento da fiscalização do IBAMA e o ICMBio, por exemplo, tenham condições de retomar as operações. É proteger o meio ambiente, não para quem destruiu o meio ambiente. Nesse sentido, o fundo ficou paralisado e ele retoma com as atribuições que ele tinha anteriormente, com o conselho que tem a participação da sociedade, que tem a participação do governo, mas que é transparente. Muito bem, então, o Fundo Amazônia, em destaque aqui no começo do programa. Deixar um abraço para o Fábio Mota, lá de São Bernardo, está nos acompanhando. E ele comentou aqui do Marcelo Lima, prefeito em exercício. Aliás, vamos comentar no programa, o prefeito Orlando Morando de São Bernardo tirou licença e nessa semana teve essa gestão aí, o comando da cidade ficou com vice e deputado, vice-prefeito e deputado federal eleito, que é o Marcelo Lima. Agora, vamos focar aqui no curso, no lado do terceiro setor. Mas antes de falar do curso, antes de falar do terceiro setor, falar um pouco da sua trajetória, professor, desde quando na gestão ambiental? Conte como tudo começou, como diria aquele personagem do Fernando Veríssimo. Bessa, ontem nós tivemos uma das oficinas, e eu estava conversando um pouco disso, que às vezes a nossa trajetória de luta, ela vem muito da dificuldade. E às vezes, para você falar de alguma coisa, você tem que viver dela. A gestão ambiental, ou a questão de meio ambiente, teve próximo desde os 18 anos. Comecei a fazer formação na área de elétrica e informática, mas sempre me chamava atenção. Com 20 anos, eu já fazia palestras de meio ambiente, trocando por lixo. Eu criei uma campanha nas empresas, onde eu falava, a gente organiza os seus materiais e cegatos, e você me paga. A partir daí, eu fazia administração pública, fiz gestão pública, já tive a oportunidade de estar na gestão em Diadema há 12 anos atrás, como diretor de gestão ambiental. Nos últimos 15 anos, atuo como consultor na área de gestão, meio ambiente. Estou lá nos dois últimos anos, como assistente secretário de junto, da Secretaria de Meio Ambiente e Serviço. E, para a gente, para mim, essa trajetória da discussão da gestão ambiental, ela passa muito forte pela capacitação. Fui docente da Uniabc, da Ianguera, da Uniá, da antiga IESA, aqui em Santo André. Então, ela passa muito pela capacitação. E, paralelo a esse movimento de dedicar a formação e a capacitação, eu sempre estive próximo das organizações sociais das entidades. E, nos últimos meses, a gente inaugurou um projeto chamado Espaço Rumo Cowork, que é um espaço alternativo, até diria o nome, em busca de fortalecer a economia criativa, a startup, organizações, entidades, juventude. E a gente tem um viés muito forte na questão da capacitação e na questão do fortalecimento das entidades. A gente acabou de falar aqui de recursos, onde os fundos, no caso do Fundo da Amazônia, estão disponibilizando para aplicação. Essa aplicação nem sempre é realizada pelo Poder Público. No caso aqui, vai resgatar a questão da fiscalização do IBAMA, alguns outros órgãos federais, mas muito desse recurso é repassado para as entidades da sociedade civil. Existe todo um marco regulatório do terceiro setor, onde tem requisitos, desde elaborar o projeto, captar o recurso, aplicar esse recurso, prestar conta desse recurso. E tudo isso é colocado em prática, em aprendizagem, lá no Espaço Rumo. Perfeito. Essa é a ideia do espaço. Essa é a ideia. A ideia de ter um problema, primeiramente, de oficinas técnicas. Nós tivemos agora, essa semana, uma, que é de elaboração de projetos, introdução e elaboração de projetos. Então, nós vamos ter voltado a questão da própria captação de recurso, prestação de conta, contabilidade, organização da entidade, como que eu faço uma leitura do edital, como que eu apresento o projeto. É a parte administrativa técnica, né? Toda, toda. Porque, na verdade, é um conjunto. Você elabora um bom projeto, apresenta ele, capta o recurso, mas não consegue aplicar com eficiência e não consegue prestar conta. Você trava a sua instituição e não consegue dar continuidade. Então, é um conjunto de ações, desde a questão contábil, de uma certidão negativa de débito, a uma questão organizacional, de criar evidências e registro, até mesmo de escolher exatamente os profissionais que eu toquei. O professor, nessa parte técnica, vamos lá, o professor me corrija aqui. Parece que ela é bem ampla, ou seja, não é apenas para quem tem projetos sociais e ambientais. Quem tem projetos do terceiro setor, tem outras áreas, além da ambiental, ele vai aprender, porque aprende a montar o projeto, é isso? Perfeito, são ferramentas, né? Ferramentas essas que são utilizadas às vezes, de você desenvolver um software até elaborar um projeto, porque são ferramentas utilizadas para a elaboração de projeto. Nessa etapa, são ferramentas gerais, né? No segundo momento, aí sim, você mergulha. Você vai falar de contabilidade, mas contabilidade para o terceiro setor. Então, são informações mais específicas. E aí, você atua em projetos ambientais, em projetos culturais, em projetos sociais e assim por diante. Então, são ferramentas para instrumentalizar esse profissional que está sempre na... que está ali na organização, ou a organização vai contratar para executar os projetos. E os interessados, as pessoas que estão procurando o curso, é quem já tem ali, são pessoas engajadas? Fala um pouco do perfil. Quem tem se interessado? É a pessoa que já tem uma... a pessoa já conhece uma questão ambiental, tem uma formação, uma formação cultural, uma formação de assistente social, por exemplo? Exatamente. Qual o perfil da... É um público bastante multidisciplinar. No último encontro nosso, nós tínhamos administradores, pessoas que tinham acabado de se formar em direito, mas nós tínhamos jovens no movimento da juventude, e um pessoal de rádio, rádio imigrante, a rádio Diadema estava lá, buscando essa questão da formação, e tinha gente de associações, e tinha um pessoal de projetos ambientais. Então, é uma diversidade, é uma equipe multidisciplinar. multidisciplinar. Não necessariamente, às vezes, aquela pessoa vai ser a profissional que vai desenvolver todo o processo, mas ela vai ter condições de saber contratar o profissional adequado. Ela vai ter condições de saber qual é o conjunto de conteúdo que ela vai ter que desenvolver para conseguir atender o edital, por exemplo. Então, de fato, é muito engraçado, Bessa, porque é uma questão de mudança cultural. A gente trata o terceiro setor como as entidades, associações que entregam coisas, que fazem trabalho assistencialista. Na verdade, é um exército invisível, que ajuda o Estado, e a ideia não é substituir o Estado. É um setor importante. Como existe o primeiro setor, e aí para o pessoal entender, que é o mercado privado, o segundo setor é o Estado. E o terceiro setor são todas as organizações sociais. ONG, entidade cooperativa, movimentos hoje que estão crescendo cada vez mais. É um universo paralelo que a gente não olha e a gente não valoriza. Muito bem. O professor André Luiz, até em cima dessa sua observação, da sua fala, que achei muito interessante, o terceiro setor não é para substituir o Estado, por exemplo. Agora, o que acontece? Eu recebo aqui muitas entidades, muitos presidentes, o pessoal da assistência social, que trabalham, voluntários, voluntariado, pessoas que trabalham nas entidades, nas ONGs, no terceiro setor aqui do ABC. E normalmente eu tenho um clichê que eu falo, olha, eu sempre comento, o terceiro setor muitas vezes chega onde o Estado, onde o poder público não chega. Apesar de não substituir, está certa essa minha colocação. o terceiro setor continua chegando onde o poder público não alcança muitas vezes. Além de chegar, ele valida a política pública, porque quando ele chega, ele consegue trazer a demanda e avisar o Estado. É assim. Então, o Estado, a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, as políticas públicas, elas não conseguem ter braço para chegar exatamente onde, lá dentro do núcleo da Naval, onde tem a organização que está percebendo a demanda, por exemplo, da concorrência da juventude com o tráfico, e aonde precisa, às vezes, de um projeto social, ou levanta-se uma demanda para capacitação. Às vezes, aquela organização consegue levantar a problemática e o Estado consegue levar o serviço. A partir daí, dessa parceria, você consegue concorrer. Então, de fato, o terceiro setor, ele consegue ter uma inserção muito mais, até diria, uma parcela até mais criativa que o Estado. Hoje, você considera já as startups de inovação de sustentabilidade no terceiro setor, porque quando cria-se uma startup, ela tem como vocação resolver uma dor. E, às vezes, a startup olha para a comunidade onde ela está. Opa, eu vou buscar uma solução para aquela situação. E aí, a startup consegue desenvolver tecnologia para ajudar até a Prefeitura, até o Estado, a política pública a ter informação. Então, de fato, é um universo que hoje vem se consolidando, não. Na verdade, desde a formação do Estado de bem-estar social, a filantropia já existe. Mas ele vem amadurecendo cada vez mais. E hoje, com o nosso tema da questão de meio ambiente, se você pegar 20 editais abertos, hoje, 15 é de meio ambiente. Tem uma estruturação... Acho que devido até à urgência, não é, professor? Até essa urgência, né? Eu gosto muito, né? Até... Eu falo projetos sociais e ambientais, né? E, na verdade, é o socioambiental, né? As duas palavras ali não tem mais como separar, né? E, peça, é uma questão conceitual, eu falo muito isso. A gestão ambiental é uma nova ciência. Ela não é a biologia e não é a economia. A gestão ambiental é uma nova ciência. é a ciência da mediação do conflito, é a ciência da redução do impacto, é a ciência do conhecimento. Hoje, a gente sabe que não é fácil você integrar, né, as ações de forma eficiente. Não é fácil. Porque, principalmente, nós temos uma questão cultural de formação. Essa geração nossa, ela percebeu algumas coisas. É a próxima geração que vai conseguir resolver as coisas. mas essa geração nossa tem que ter um compromisso ético. Quando a gente fala de sustentabilidade, Bessa, exatamente a definição do princípio é você garantir os recursos naturais para a próxima geração da forma que você consome hoje. E você tem que ter um compromisso ético, porque se a gente destruir hoje, a gente está destruindo todos os nossos filhos e netos. Então, isso tem que avançar, né? Muito bem, professor André Luiz, conosco. Vamos àquele rápido intervalo. Olha, dois minutos, hein? Dois minutos, não sai daí, já voltamos. Sabe onde o novo Rio Pinheiros renasce? Renasce na casa da dona Irene, que agora recebe a família com orgulho. Renasce na saúde das crianças. Em cada cesto de lixo, através desta gigante obra social e ambiental da Sabesp, renasce a saúde, a dignidade e a consciência. Nasce, renasce em cada um de nós. O novo Rio Pinheiros é uma conquista de todos nós. Vamos juntos cuidar. Sabesp, governo do Estado de São Paulo. O Grupo Lara, desde 1965, presente em vários lugares, caminha com inovação e tecnologia, atuando em segmentos estratégicos e apresentando soluções para os maiores desafios da humanidade. Com a destinação correta dos resíduos, contribuindo com o meio ambiente. A Lara tem sede em São Paulo, com operação e gerenciamento de resíduos, bem como nas filiais em Minas Gerais, que também impulsionam o mesmo controle de segurança ambiental. No Espírito Santo, com a CTR-VV e a CTR-CI, aliada aos mais modernos recursos na operação de aterro. No Rio de Janeiro, com a TPL e a TecnoSol, responsabilidade e entrega na prestação de serviços. E expandindo fronteiras, com o que há de mais moderno, operando na Índia com Antony Lara. O Grupo Lara está presente também no tratamento de água e esgoto. A ANI garante qualidade de água e de vida para 137 mil pessoas na Paraíba. O Grupo também contribui para melhorar a saúde pública com a BioVec, que tem sede em São Paulo, focada na vigilância e controle de mosquitos transmissores da dengue, chikunguia, febre amarela, zika e malária. E melhorando a segurança pública com iluminação. A Illumitec, presente em vários municípios, cumpre a missão de iluminar os caminhos da população através da mais avançada tecnologia, que gera economia de energia e o bem-estar da sociedade. Em cada uma dessas empresas, histórias e realizações de funcionários que compartilham dos mesmos valores. Ética, profissionalismo, sustentabilidade, responsabilidade e respeito. É o Grupo Lara cuidando do seu futuro no presente. Estamos de volta aqui nesta sexta-feira, o melhor dia da semana, o dia mais aguardado da semana. E hoje, com a participação do professor André Luiz, que está falando aqui sobre projetos sociais, ambientais, o espaço rumo, lá em Diadema. E já vamos voltar aqui já num clima de merchan, divulgando mais aqui esse projeto tão interessante, tão bacana. Ô, Gabriel, vamos ao item 4, Gabriel, ou 5. Nós separamos, tem um banner aí do projeto, do curso, olha lá, na tela, muito bem. Oficina, elaboração de projetos sociais e ambientais, lá em Diadema. Durma com ideias e acorde com atitudes. Gostei do texto, hein? Saiba onde buscar recursos. Espaço rumo, dia 18, agora, nesta semana, quarta, não é isso? Isso, na verdade, quarta. Quarta, quarta-feira. Das 18h30, pode voltar, Gabriel, das 18h30, às 21h30, teve lá o curso, né? Aí tem ali o valor, todo o endereço, inscrição. Começou, então, nesta semana, professor? Isso, nós demos a largada, né? O espaço... Ponta-pé inicial. Ponta-pé inicial. O espaço rumo, ele já existe há cinco meses e estava planejando, né? Nós tivemos um período aí com algumas organizações e aí, de fato, agora a gente iniciou a programação. Então, para a gente entender um pouco mais, o espaço rumo com o Ouro, que é um espaço alternativo para fortalecer iniciativas, né? ideias, iniciativas, empreendimentos populares, empreendimentos solidários, cooperativas, organizações. Temos lá, por exemplo, temos quatro projetos interessantes lá, Bessa. Nós temos uma loja colaborativa, né? A gente entende que, às vezes, o artesão, o empreendedor, ele não gosta de pegar, ir lá na feira e ficar na barraquinha para ficar vendendo o seu produto. Hoje, a gente vive no grande mundo, no grande mercado virtual, aonde a logística hoje é muito fácil você entregar um produto, a internet está muito fácil para você expor o produto. Então, a loja colaborativa são caixas aonde cada empreendedor aluga e consegue disponibilizar seus produtos, a gente ajuda na venda, né? Um projeto que a gente está fortalecendo como economia popular. Temos outro projeto chamado Germinar, um projeto de conservação de sementes raras. A gente tem uma produção de sementes raras, absurdas, e a extinção de uma árvore, ela se dá pela falta de cultivo de semente. Por quê? Você corta, corta, você não cultiva, você não produz semente, você não reproduz. E temos um terceiro projeto que chama Jovens Aprendizes R4. O que é esse R4? A gente entende que a formação do jovem, ele tem que ter a dimensão do conhecimento, do conteúdo técnico, ele tem que ter a dimensão emocional, a gente entende que o jovem precisa ouvir, falar, entender. O jovem se emociona e se emociona muito fácil, e às vezes a gente não consegue se conectar ao jovem. Ele tem que ter acompanhamento psicológico, tem que saber o que é uma neurolinguística, tem que saber o que são técnicas para trabalhar e também a gente entende que o jovem tem que compreender a dimensão sustentável e a dimensão política. Não dá para negar na formação de qualquer indivíduo, de qualquer profissão a questão da sustentabilidade e não dá para negar a política. E aí não é a política, é a política de como ela está para entender como ela é, para não reproduzi-la. Essa é uma discussão bastante importante. Então, é um programa voltado a jovens aprendizes com 16 a 17 anos onde a gente tem esse trabalho e o programa de fortalecimento das entidades do terceiro setor que é começando por essa oficina e todo mês vai ter um encontro. Hoje nós estamos com o grupo inicial com 11 membros. Esse grupo ele vai ser permanente, o valor ele é simbólico, nós temos alguns patrocinadores que mesmo a pessoa não conseguir simbolicamente contribuir, nós vamos abrir bolsas gratuitas e esse grupo vai ser permanente de formação. Nós vamos dar um período para ele, a partir daí desse grupo a gente vai elencar alguns projetos e o grupo vai ajudar a investir nos projetos. Por exemplo, teve uma demanda de uma associação do Jardim Caçula em Ribeirão Pires, onde eles levantaram a demanda de um espaço que eles têm muito grande e não têm ações sociais. E o grupo falou, precisamos de ajuda para elaborar projetos, estou aqui pedindo ajuda para elaborar projetos. O grupo falou, vamos ajudá-los a elaborar projetos. Então, essa é um pouco a ideia dessa rede. Uma coisa importante também, Bessa, entender que é o seguinte, isso é uma iniciativa particular. Isso não quer dizer que o poder público não tenha que fazer isso também. Todos os movimentos das cidades, hoje, eles acabam fazendo segmentado, às vezes. Então, a cultura fala com a cultura só, assistência social fala com a assistência social e não tem uma rede que fortaleça eles com independência, porque às vezes eles ficam muito amarrados. Você vai ter várias situações, Bessa, que a entidade, 95% do recurso dela é de uma fonte. Se aquele recurso acaba, aquela entidade some. Não pode, ela tem que ter uma autonomia. Tem que ter uma amplitude. Exatamente. Então, na verdade, é mais uma ação para ajudar o terceiro setor que o Estado também tem um papel importante para cumprir. Muito bem, professor André Luiz conosco nesta noite. Quem também está conosco é ela, Angelina Neves. Valeu, Angelina. Obrigado pela sintonia. A Simone Santos. Valeu, Simone. Ela disse aqui, parabéns pela iniciativa, André Luiz. A formação é fundamental para o sucesso em todas as áreas de atuação. Assina embaixo, viu, Simone? Assina embaixo, é verdade, a formação é primordial. A Sol Oliveira. bateu palmas aqui. Professor André, aquele desenho das palmas, está gostando aqui do programa. O Antenor, sempre juntos nas suas ações ambientais. Abraços. Diz aqui o Antenor, acredito que é o pessoal de Diadema. É, tem bastante pessoas conhecidas. Diadema acompanhando aí. Um abraço para todo mundo. E também deixa um abraço aqui ao nosso querido diretor aqui do canal, Miguel Negri, também de olho, hein? Sempre acompanhando aqui o nosso Eco ABC. falando em Diadema, professor, vamos falar um pouco desse lado aí da política, né? Secretária de Junto lá em Diadema, desde o começo dessa gestão? Sim, desde o começo. Estamos lá há dois anos, junto com Wagner Feitosa, Vaguinho, secretário. Quero aqui mandar um abraço para ele, o nosso prefeito, Felipe, e dizer que a gente está muito feliz na gestão, porque a gente vem enfrentando alguns desafios bastante interessantes lá, Bessa. Secretaria de Meio Ambiente, ela sempre foi tratada e ela é tratada nas prefeituras como uma secretaria pequena que faz ações pontuais. O Felipe, ele tem uma visão muito coerente na questão da sustentabilidade e rapidamente entendeu que alguns serviços têm que estar integrados. Então, por exemplo, resíduos têm que estar integrados ao Meio Ambiente. Eu não consigo mais discutir limpeza urbana sem não discutir coleta seletiva. Eu não consigo mais discutir a qualidade urbana do espaço urbano sem discutir a questão do paisagismo, da cobertura vegetal. Eu não posso tratar mais a cidade como um espaço frio e cinza. Eu tenho que, na verdade, inverter. Eu não posso mais concretar. Eu tenho que tirar o concreto. Então, a secretaria, ela cresceu porque ela integrou vários serviços. Dessa de integrar vários serviços, a gente teve bastante sucesso em programas como Nosso Bairro Melhor, que é um programa que trabalha o bairro a bairro, que faz todo o cuidado de zeladoria. Nós tivemos muito sucesso na questão da coleta seletiva, um desafio que a gente resgatou desde as gestões anteriores, no caso do Mário Reale, onde nós enfrentamos a coleta seletiva do nada a cidade inteira. Hoje, cada rua da cidade de Adema passa o caminhão da coleta seletiva. Passa uma vez, mas passa. Faz o serviço. Faz o serviço. Então, nós temos vários avanços de discussões, por exemplo, agora em março, que é uma novidade, que a gente está abrindo, vai ter outras palestras, a gente até voltaria para conversar, a cidade começa a municipalizar as atividades que hoje é feita na CETESB, a gente chama de municipalização do licenciamento ambiental, onde atividades de baixo e médio porte vão ser licenciadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, isso também é um avanço. Você aproxima o controle ambiental da empresa junto com a Secretaria, porque às vezes a CETESB está muito longe. Às vezes a agência da CETESB cuida de duas, três cidades e ela não consegue todo dia estar atendendo a demanda ali. Então, isso também foi um avanço. Eu ficaria aqui falando vários projetos que a gente está bastante feliz, como o Refloresta Diadema, como o Natureza Conectada, como a questão da educação ambiental, nosso borboletário. Dia 5, agora a gente inaugura um meliponário. A gente tem bastante coisa para falar e, olha, digo para ti, Bessa, isso é muito pouco do que precisa ser feito ainda. Acho que a gente tem que enfrentar as questões ambientais de frente, com coragem, e conseguir fazer que elas tenham impacto na sociedade. Olha só, vamos agora a falar de Ribeirão Pires. O programa aqui tem essa mistura, bate-papo, entrevista, também as notícias. As notícias, às vezes, tem um programa que é somente com notícias, vamos aí mudando. Aliás, a programação Novidades, Novidades vem por aí, neste 2023, que está começando. Ainda estamos no alvorecer deste novo ano. Mas vamos para Ribeirão Pires, destaque desta semana, falar de cultura. Olha que legal. Item 10, Gabriel. O Centro Histórico de Ribeirão, Museu Ricardo Nardelli, está em cartaz com a exposição, belíssima exposição. Você vai ver agora a exposição Imagens do Aço. Quem esteve lá? Ela, a nossa repórter, Mariana Gutierrez. O que era sucata, hoje está eternizado aqui na exposição Imagens do Aço, no Museu Ricardo Nardelli, aqui em Ribeirão Pires. O artista Lúcio Bittencourt, que montou a exposição junto com o seu filho, Rodrigo Bittencourt, contou como foi esse processo. Essa exposição, como eu já fiz várias exposições aqui, no governo do pai do Guto e agora, aí quando me convidou, meu filho estava fazendo o cavalo, o Denner foi até o ateliê e eu falei da exposição e gostou e aí a gente está aqui. Com uma extensa carreira, com obras expostas até mesmo fora do Brasil, o artista falou sobre a sua inspiração. A minha arte é totalmente popular, eu gosto dessa coisa popular, levar peça tanto para quem tem dinheiro ou não. Então, uma criança para escolas, eu recebo criança no ateliê, eu dou oficina, eu vou nas escolas. Eu acho que a arte ela tem que ser isso, ela tem que estar muito próxima das pessoas, tanto faz numa praça como na galeria ou dentro de um espaço cultural. O que poderia simplesmente ir para a lata do lixo grande escultura? Então, aqui é um cano, é uma curva, aqui é uma outra que faz o pescoço, a perna também é uma outra curva, rabo e perna, tudo feito com curva. Então, eu trabalho muito nesse paralelo, de pegar, por exemplo, tem peça de suspensão, se você analisar a suspensão de um carro, ela tem muito a ver com o tórax da gente, esse movimento, tudo que a gente tem, o carro faz, eu uso essas peças para fazer cavalo também. quando eu faço cavalo de aço carbon, de ferro, eu pego essa suspensão de chevette, de opala, esses negócios todos e transformo em escultura que é fácil, é fazer uma leitura. E além de embelezar toda a cidade, a sustentabilidade também entra no conceito da arte. E eu comecei a perceber que a gente tira muita coisa da natureza, tira minério, uma infinidade de coisas a gente tira da terra. Quando eu tinha aí por sete, oito anos, eu comecei a perceber isso e passei a catar todo o material, a inchada velha, pá, foice, comecei a transformar isso em escultura. E comecei também a esculpir barrancos, usar talos, usar chuchu, batata, fazer um monte de coisa. Foi aí que eu despeguei. E no começo, a gente tinha muita coisa jogada, porque nem existia essa palavra reciclagem. Isso aí veio luz pra cá. Quando começou a aparecer essa questão de todo mundo estar reaproveitando, reaproveitando essas coisas todas, eu já estava a ano luz na frente. E o público conhecendo essa exposição com muito carinho. A gente está tendo bastante visitações, né, e hoje o pessoal que esteve aqui, o Sr. Lúcio, e a gente vê, né, a satisfação dos munícipes, das pessoas que vêm, já se encantam, né, com toda a quantidade de obras. Nós temos mais de 70 obras, expostas aqui, da trajetória do Sr. Lúcio, que já tem mais de 25 mil esculturas nesse mundo. Então, a gente tem aqui um pedacinho da trajetória dele, e é muito lindo, né, você ver todas essas obras agrupadas, né, temos esculturas pequenas, esculturas... Então, é muito legal você ver todo esse acervo reunido, né, com uma grande mostra aqui pra cidade. A exposição segue até o dia 30 de março. A exposição está aqui no centro de exposições Ricardo Nardelli, aqui no centro da cidade de Ribeirão Pires. As pessoas podem visitar aqui de terça a domingo, né, nos horários de funcionamento do espaço, as obras que estão aqui no espaço interno. As obras que estão ao redor, né, aqui no espaço externo, no anel externo aqui do complexo aqui, a pessoa pode vir qualquer dia da semana, à noite também pode visitar, fica muito bonito com a iluminação. Então, é um evento que as pessoas podem visitar aqui constantemente. Demais, demais, que fantástico, hein? Parabenizar aqui a nossa equipe, a Mariana e o Luca Dias, que fez a, que gravou, editou essa matéria, belíssima matéria, e que artesão, hein, professor? Lindo. Que artesão, é aquele barco, eu queria ter em casa aquele barco. Mais um. Mais uma peça. Mais uma peça. Nossa, que demais. E é um exemplo. Sim. Uma reciclagem ali, né, até quando ele falava. Exatamente. Combina até aqui com o seu tema. Você vê o poder que tem, né, a criatividade, reaproveitar e a consciência. Porque ele fala, aquilo que está no lixo. Né? Para alguns, a consciência do lixo, para outros, a consciência da arte. A arte. Né? Então, isso é uma cultura que a gente precisa trazer. Né? E deixar para os nossos filhos, que já vem, alguns já vem até, ó, papai, não faz isso, não faz aquilo. Então, isso é importante a gente perceber que esse tipo de práticas, dessa natureza, a arte, junto com a criatividade, ela ajuda a gente a criar uma nova consciência. que tanto precisamos. Que tanto precisamos. Que tanto precisamos. Olha, deixa um abraço aqui ao Felipe Garcia. Valeu, Felipe. Colocou Mestre André. Grande Felipe, hein? Valeu, Felipe. Obrigado pela sintonia. Voltando agora, voltando no espaço rumo, teve esse curso agora na quarta. Perfeito. Próximos passos agora. O que vem, o que vem por aí? Próximos passos. Na penúltima semana de fevereiro vai ter o próximo curso. A gente está, a partir desse grupo, definindo. Provavelmente vai ser captação de recurso e leitura de editais. Lógico que é bastante prematuro já avançar nisso daí. Mas a ideia é que o pessoal passeie pelos conceitos. Entenda o que é isso, entenda o que é aquilo. E a partir daí, o movimento vai se formar. A gente tem essa expectativa de ter um grupo de mais ou menos 20 entidades que a gente vai fazer todo esse trabalho de formação. E ele vai acontecer ao passo das necessidades e das demandas. Então, dia 20, importante também o espaço rumo, ele também é cultura. No dia 28 desse mês, já aproveitando aqui fazer o merchan, nós vamos ter uma galinhada com uma roda de samba. Então, o espaço comporta também uma brincadeira dessa e a gente está fazendo uma vez por mês com uma proposta cultural mesmo. Música de flashback, um samba de raiz mesmo e uma comida ali no tacho que a gente coloca no meio da sala e convido todo mundo para conhecer. O lugar é bastante gostoso. Que legal. Uma galinhada escutando um... Eu lembrei aqui de um AGP, o Martinho da Vila. E um chope artesanal. Um fundo de quintal. Que legal, hein? Olha, vamos para a última notícia. Mais uma notícia e aí vamos terminar em clima aqui de entrevista. Vamos destacar aqui, Gabriel, começamos a semana, vamos para São Caetano, Gabriel, destaque de São Caetano. A Prefeitura assinou a ordem para uma revitalização, uma importante revitalização no importante espaço, que é o Centro de Especialidades Odontológicas. foi assinado lá a ordem de serviço pelo prefeito junto com a secretária, a Regina Maura, secretária de Saúde, também membros ali da administração e nós acompanhamos a coletiva. Vamos rever agora e na sequência voltamos aqui para falar mais aqui do Espaço Romo. Acompanhe. A universidade tem crescido na área da saúde de uma forma muito intensa e a faculdade de odontologia é uma das que mais cresce. naturalmente que você precisa de campos de estágio e não só as clínicas próprias da universidade, mas a rede básica de atenção vai ser um desses sítios de estágio dos alunos da odontologia. Algumas universidades que têm uma enorme faculdade de odontologia, os alunos estão lá praticando em boneco, praticando em modelos. Aqui, o aluno da USP vai poder estar na prática clínica de área da odontologia. Para iniciar a reforma dessa unidade, essa foi a unidade que eu mais reclamei com a Regina ao longo dos anos da necessidade da intervenção. Embora a gente está aqui na recepção vendo uma recepção bonita, arrumada, mas ela tem um problema grave. Isso existe desde que ela foi construída que é um problema de refrigeração, ventilação, refrigeração. Ela é muito quente. Eu diria que ela é quase que insuportavelmente quente, sobretudo no verão, principalmente para os pacientes, principalmente para os pacientes como eu, que detestam ir ao dentista, tem medo de ir ao dentista, fixoado só de entrar e olhar o consultório. No verão, então, eu desmaio se eu tiver que vir numa consulta odontológica aqui. Mas brincadeiras à parte, é um desconforto muito grande para o paciente. E eu reclamava com a Regina, primeiro, da necessidade da refrigeração, segundo, que é um equipamento antigo, é de 2005, não é, Regina? Sim. De 2005, que tem aí algumas defasagens como ela colocou aqui. Nós vamos agora aproveitar, remodelar equipos odontológicos, enfim, trazer um upgrade aí do ponto de vista tecnológico, ingresso do prontuário eletrônico também na odontologia, é uma inovação também que a gente traz. E com isso, são 17 novos consultórios que vão ficar totalmente readaptados. É importante que se frise, e aí eu quero deixar aqui, não se trata de comparação, mas a gente está aqui trazendo mais um centro odontológico, a gente vê aí o pessoal fazendo um esforço enorme, descobrindo agora os centros odontológicos aí no mundo afora. Essa prática nossa aqui já vai de 2005, e nós já temos o segundo centro odontológico, que por conta da pandemia nós não fizemos uma solenidade de inauguração, e aí eu queria aqui abrir um agradecimento especial à Universidade Municipal, à USGS, que foi quem fez toda a construção e equipamento desse segundo centro odontológico, funciona como um centro odontológico escola, dotado de 25 consultórios, né, Leandro? São 25 consultórios, e que vai ser exatamente esse centro odontológico 2, que vai suportar esses 90 dias de obra que nós vamos ter aqui do centro odontológico 1. revitalizar uma unidade de saúde dentro de um programa, de um planejamento que nós fizemos para esse ano e se for necessário ainda estender em 2024, mas nós teremos todas as nossas unidades revitalizadas, climatizadas, em pleno funcionamento para melhor atender nossos municípios. essa unidade vai receber, como eu falei, climatização de todos os consultórios, aqui é muito quente, tem um forro lá em cima que é muito quente, o forro também vai ser trocado, o telhado totalmente revitalizado, algumas áreas de piso que tem que ser trocadas também, e a informatização, hoje é informatizado o centro, mas em ilhas, né, cada quatro, cinco consultórios tem uma ilha de impressão e de digitação, isso dificulta muito e atrasa o trabalho dos dentistas, então nós vamos passar a ter um computador e uma impressora em cada consultório para poder fazer o atendimento mais ligeiro, mais eficaz e a gente ter tudo registrado em prontuário eletrônico dentro daquela programação nossa também, de informatização e de tornar a saúde municipal cada vez mais municipal. Agradeço o prefeito pela aprovação desse novo planejamento, por estar de acordo com todas essas despesas que, no fim, são investimentos e queria cumprimentar também toda a Câmara de Vereadores aqui presente, os nossos funcionários que estão aqui prestigiando e, enfim, vamos esperar que seja mais uma reforma que seja bastante proveitosa para todos. De fato, é isso mesmo, a evolução do atendimento da medicina, a logística que vai ser montada aqui, você me falou, acho que são 17 gabinets odontológicos, de fato, você precisa melhorar muito o atendimento, não só na climatização, quanto no atendimento em relação à agilidade. E o prontuário eletrônico, uma coisa que já existe há alguns anos e a saúde já implantou isso e há necessidade de passar isso para o serviço odontológico, não só pelo fato de ter um melhor atendimento, humanização, da climatização, mas também pela agilidade da prestação do serviço. E nós sabemos que o centro odontológico exerce um trabalho de excelência, como toda a saúde de São Caetano do Sul. Então, quero aqui parabenizar o prefeito, a Regina, por mais essa iniciativa e conte com a Câmara, o prefeito. Estaremos sempre juntos para aprovar todos os projetos que eu tenho certeza que é para o futuro melhor do nosso país. Que aqui, na verdade, concentram as especialidades, né? Tem atenção básica aqui? Não. Não. A atenção básica está na rede. Os dois centros concentram especialidades. O centro 1 e o centro 2. 17 aqui e 25 no outro. E mais 18 na rede. Muito bem, a saúde, a São Caetano em destaque nesta sexta-feira. Agora, falando em destaque, deixa eu colocar aqui, olha, a intervenção, vamos colocar aqui, da Ana Ruani. Valeu, Ana! Vamos lá, ela colocou aqui, caminhão de coleta seletiva funciona muito bem em outras grandes cidades. Muitas pessoas não vão até o ponto de coleta dificultando a reciclagem de resíduos que são tão importantes ao meio ambiente. confesso que eu não entendi completamente. Deixa eu passar aqui para o especialista. Eu acho que a gente consegue... Captou aqui a intervenção aqui da... Captei. Captou? Então, vamos lá. Eu acho que são duas realidades que ela coloca que é bastante interessante. Hoje existe o que a gente chama de coleta seletiva porta a porta. Aquele caminhão que passa lá terça-feira de manhã na frente da sua casa. Isso é um tipo de coleta e que às vezes a pessoa tem que estar muito atenta a isso porque tem a programação de horário. Então, ela tem que ficar atenta para levar o material. E existe uma outra frente também que é bastante importante nas cidades que são duas outras frentes. Uma que são os PEVs chama ponto de entrega voluntário que próximo de algum local ou estratégico tem uma grande lixeira no caso de Adema a gente tem 80 instaladas onde a pessoa ela pode no seu trajeto de qualquer coisa academia, escola levar o seu material. E a terceira estratégia importante são os ecopontos que são locais físicos onde ela consegue levar além do material reciclado leva também os materiais volumosos entulho, cadeia, móveis, enfim. E a quarta que eu acho que é tão importante quanto é começar a criar o hábito das pessoas trocarem esse conceito das pessoas terem uma ideia de valorização. Diadema, por exemplo a gente vem até discutindo a questão da moeda social Santa André falando um pouco do ABC porque eu também sou coordenador do consórcio intermunicipal tem uma prática muito interessante que deu muito certo que é a troca de verdura por materiais reciclados a moeda verde a moeda verde que é uma estratégia de segurança alimentar as pessoas elas se organizam elas limpam direitinho colocam na sacolinha vão até no ponto estratégico e trocam tem uma outra prática também que é legal resgatar que a antiga Eletropaulo hoje é Enel hoje é Enel que é a troca de resíduos reciclados por desconto na conta de luz então eles tinham tem containers ainda no ABC você leva o seu resíduo ele tem um cartãozinho ele passa e você vê um pequeno desconto na sua conta de luz mesmo sendo simbólico as pessoas se dispõem a fazer isso e às vezes esse container está no atacadão então ela vai fazer sua compra e já faz isso então eu acho que a gente tem que pensar todas as frentes porque de fato dificulta a reciclagem quando a pessoa não quer levar o resíduo então alguém tem que buscar na sua porta mas a gente tem que fazer a consciência da pessoa saber que aquilo é dela e levar até os pontos estratégicos e ao levar essa pessoa precisa ser reconhecida nem que for um obrigado mas ela tem que ser reconhecida eu acho que isso que está colocado como desafio para ampliar a coleta seletiva muito bem professor André Luiz olha só infelizmente está acabando o programa passou muito rápido hoje gosto muito desse assunto é tão importante falar de meio ambiente como o professor bem falou hoje meio ambiente é social são serviços urbanos não tem como ter uma proposta de algo sem pensar no meio ambiente não dá tem que estar ali o meio ambiente a questão ambiental tudo junto e hoje Bessa a gente faz um desafio para todo mundo que está ouvindo a gente agora daqui a pouco na televisão entre 10 matérias você vai perceber que 6 70% é voltado à questão ambiental e as outras traz a menção que a gente não percebe mas está inserido então é novamente a primeira fala não é algo que está fora nem é meio ele está no centro e a gente tem que ter a consciência disso e essa concepção Bessa ela é de uma nova ciência uma nova cultura é uma nova sociedade quando a gente discute formas de organizar a sociedade a gente olha para a natureza é absurdo a capacidade que a natureza tem de nos ensinar a ter tolerância a lidar com a diversidade a ter resistência a resiliência que ele fala e quanto ela ela é próspera ela é nobre ela é bondosa então acho que a gente tem que parar e começar a olhar um pouco não é ser ambientalista defendo os ambientalistas também não estou dizendo estou dizendo que a gente tem que gerenciar conflito humanidade é questão de humanidade gerenciar conflito convivência simples assim muito bem olha só agradecer aqui chegamos ao final do programa agradecer aqui o Amarildo Fernandes parabeniza aqui o professor André Luiz diz que é uma enorme satisfação trabalhar na equipe do professor a Angelina Neves André Show diz aqui a Angelina engajada e muito competente olha só o pessoal acompanhando aí enaltecendo aqui a participação do professor não dá vamos ter que terminar no programa professor André Luiz muito obrigado eu que agradeço sucesso aí voltará aliás estamos com projetos até para colocar mais essa pauta ambiental não é? sim acho que tem no próprio canal aqui muitos conteúdos eu acho que novamente parabenizar a EcoTV pela a sua natureza já eco a sua natureza é isso e de fato o que eu puder contribuir para ecoar isso junto com vocês e fazer um agradecimento especial as pessoas que comentaram eu acho que são pessoas que algumas a gente conhece um grande carinho mas que é uma luta de muitos e não é de poucos não muitas pessoas estão engajadas nessa luta também muito bem juntos somos mais fortes professor muito obrigado sucesso grande ABC ótimo final de semana aquele abraço valeu e aí Legenda Adriana Zanotto